Olha, ao meu lado está o Sr. Antônio, trabalhador, ele que tem um bar ali próximo, um matadouro ali, trabalhador. Ele saía do serviço para vir para casa, quando foi surpreendido por um homem que botou a arma dele, levou o dinheiro, aproximadamente 400 reais, e também o celular dele. Sr. Antônio vai contar para a gente, Sr. Antônio, como foi que aconteceu esse assalto, esse roubo? Eu vim lá do meu bar, eu drobei para a direita, não era para sair para o barro de São Loucos, aí o telefone tocou, porque eu pensava que era a minha menina, que o meu neve estava doente, aí eu fui atender, parei a moto, um minutinho que eu parei, aí eu escutei a moto para lá atrás de mim, quando eu ia para trás de mim, era ele, desce a moto, vagabundo, desce a moto, não dá o dinheiro, não dá a carteira, não dá a carteira, o que está fazendo aqui, colô? Está fazendo vacilão aqui, não dá a moça. Peguei, o que eu fiz foi dar, né? Estava só aí? Sozinho, deu dinheiro. Deu dinheiro? Estava na porta preta, de capacete. Uma camisa parece que era cinza, era preta, não tem? Aí eu peguei, deu, deu o dinheiro, deu o celular, aí ele corre, corre, não, eu vou te matar, corre, não, eu vou te matar. Aí eu fui coir, né? Ele pegou para achar que está morto aqui, se tu vinha atrás de mim, eu te mato. Estava armado? Estava armado. Aí eu peguei, o menino passando, eu chamei o menino lá para alomear para me encaçar a chave lá, eu achei a moto na ele, ó, tinha sumido já. O que você passou naquele momento, aquela arma apontando para a sua cabeça? O que o senhor pensou naquele momento? No momento eu pensei que eu ia morrer, ia levar um tiro, né? A gente nunca pensou que ia acontecer com a gente, né? Comigo aconteceu agora, né? Uma hora depois aconteceu um assalto lá na Coab de um homem que tentou entrar no comércio e foi interceptado por uma pessoa que interceptou ele, um jovem, que esse foi identificado como Eduardo, que foi preso, o Eduardo foi preso, também foi pego pela população, preso após tentar assaltar um senhor e teria cortado uma pessoa, lesionado uma pessoa. Esse Eduardo deu entrada aqui no hospital regional e seu Antônio esteve aqui no hospital regional. Foi esse mesmo Eduardo que tentou fazer o assalto na Coab, que lhe roubou esse Eduardo? Sem dúvida. O senhor não tem dúvida, foi o Eduardo? Não, foi, com certeza. O senhor veio aqui até o hospital, olhou? Olhou. É ele mesmo? É, com certeza. Então quer dizer que foi o Eduardo que lhe roubou? Foi, com certeza. O senhor gostaria de pedir para as autoridades de você como trabalhador? Rapaz, para dar mais segurança e eu manter ele preso, né? Para sempre, né? Mas o senhor tem certeza que foi o Eduardo, né? Com certeza. Sem dúvida alguma. É, sem dúvida nenhuma. Bate todo com essa característica. Bate certinho, certinho. É lamentável o trabalhador, né? Levar todo o seu dinheiro, foi aproximadamente quase. Uns quase 400. Acho que o senhor fez com 2 reais no bolso, 2. O importante o senhor está com a vida, né? É. E o Deus que lhe deu esses 400, se ela vai lhe dar muito mais, né? Muito mais, graças a Deus, amigo. Obrigado. Isso aí, o senhor Antônio falou com a gente e o Eduardo se encontra aqui no hospital regional da cidade de Bacabal. Ele que foi lesionado. Até o momento, as informações da polícia não sabem de que foi essa lesão dele. Se foi faca ou foi disparo de arma de fogo. E o senhor Antônio reconheceu o Eduardo que teria roubado ele logo cedo, no início da noite, por volta das 8 horas, ali na rua de Jaumadouça, já próximo ali ao matadouro público da cidade de Bacabal, onde ele tem um bar, trabalha com bar. Segundo ele, foi esse Eduardo, morador lá do bairro Tris e Dela, que teria levado o dinheiro dele e o celular dele. Esse senhor Eduardo é um rapaz, está de camisa cinza, um senhor. Ele chegou a me abordar e me falou, Sargento, eu estou conhecendo esse rapaz, foi ele que acabaram de me assaltar. Da forma do procedimento que se é tomado, ele conseguiu ver ele, a porta estava entreaberta, e ele olhou ele deitado, recebendo os primeiros procedimentos, do quanto eu orientei que ele fosse à delegacia. Mas é que nem você vê nas imagens registradas, inclusive o vídeo desse senhor que foi assaltado, já gravou com um de vocês, ele realmente reconheceu o rapaz de cor de nome Eduardo. Eu queria dizer que esse outro assalto ali na Coab já poderia ser o segundo assalto. Lá, já não digo poderia, foi. Foi o segundo assalto. É, não, mira o pai, vamos. Está até de camisa cinza, se eu não me salvo engano. E aí eu já orientei o mesmo, porque estava um pouco nervoso, tem problema de pressão. Eu disse, não, se acalme. Amanhã o senhor resiste a ocorrência. E no ambiente lá da delegacia, o senhor já informou ao delegado do que foi levado do senhor. Quantias em dinheiro, aparelho celular. É o modo desoperante desse elemento chamado Eduardo. O que foi levado do senhor, o 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 senhor, Obrigado.